Olha o guerreiro, olha o guerreiro voltando gente Olha o guerreiro, olha o guerreiro voltando Sou João Messias e não me engano, aqui cada amigo é um irmão Olha o guerreiro voltando, sou João Messias e não me engano Recebam a peito de mão Olha o João do povo voltando na tarde Hoje é mais capacidade, hoje é João que tá voltando Hoje aqui é mais cerveja, hoje é o povo esperando Hoje aqui é João Messias, hoje é de todos nós Hoje é pra...